Olá internautas! Que bosta! Que porra! Os pernambucanos se arrombaram nessa semana do brasileiro. Tô fazendo os melhores momentos da greia arretado da vida. Solta esta caceta de vinheta, produção. Começando pelo Santinha. Jogou no Arruda e cometeu as mesmas cagadas de sempre. Keno. Cruza a bola. E o general não finaliza. Keno. Dispara para o ataque. Ajeita para o general. Deixando para o William Correa que dá uma bosta de chute. Nem de falta esse time acerta. Nessa bola se dão espalma. Puta que pariu. Pra fora. Pra acabar de lascar. Alemão. Jogador do Botafogo. Cruzou na área. E mais uma vez Thiago Cardoso. Se abestalhou. Gol de pimpão para o Botafogo. Botafogo 1. Santa Cruz 0. Sai na bola porra! Hoje eu vou ficar em casa, meu bem. Hoje eu não saio. Com esse resultado. Doriva pegou o beco. E vazou. Já na série B. O prognóstico de Pastik começou a dar merda. E o time do Marreco perdeu a invencibilidade e saiu do G4. O Timbu teve um pênalti a seu favor. E Berbson abriu o placar. Nautico 1. Luverdense 0. O time de Lucas do Rio Verde parte pra cima e nesse lance quase empatou. Pressão do Luverdense. E o zagueiro Everton por muito pouco não colocou nas redes de Rodolfo. Sufoco da porra e Rafael do Luverdense cabeceia tirando tinta do poste. Douglas Bajo chuta e Rodolfo arrota a bola. Pênalti para o Luverdense. Rodolfo derruba na área o jogador Ricardo. Alfredo corre pra bola e empata o jogo. Luverdense 1. Nautico 1. Rodolfo. Faz uma defesa milagrosa. Na cabeçada de Alfredo. A bola tinha endereço certo. Mas o goleiro do Timbu pulou que nem um dado. E defendeu. Renan Oliveira. Dá um passe do cacete de calcanhar. E deixa Berbson na cara do gol e ele. Puta que pariu. Bota pra fora. Outra chance perdida pelo Timbu. No escanteio cobrado a bola perereca na área. E nem o alvirubro coloca pra dentro. Bola cruzada na área. Rodolfo sai mal tentando socar a bola. E na sobra. Alfredo. Coloca com a parte de trás da cabeça pra dentro do gol. Luverdense. 2. Nautico 1. Placar final. O esporte foi ao Allianz Parque. Enfrentar o time do Porco. E comeu uma parada indigesta por lá. O Palmeiras nem quis saber. E já foi abrindo o placar. Gol de Dubu. Palmeiras 1. Esporte 0. O esporte foi atrás do empate e conseguiu. Cobrança de escanteio. E Richelli no primeiro pau desvia a bola que bate na trafe. E na sobra Rogério coloca pra dentro. Palmeiras 1. Esporte 1. Everton Felipe escapa pra o ataque e dribla o zagueiro do Palmeiras e chuta pra fora. O jogo continua quente. E Geando Palmeiras tenta um chute de fora da área e a bola vai muito longe. Palmeiras novamente na frente. Bola lançada por Moisés na área. E Barros jogador do Porco cabeceia a sobra. Fica com Xexé que não perdoa. E coloca no fundo das redes de Magrão. Palmeiras 2. Esporte 1. O esporte vai tentar empatar. Nessa jogada Rogério tentou dar uma bicicleta. Sem sucesso. Diego Souza faz uma boa jogada. E chuta forte com a perna canhota pra defesa de Jair Olson. Cobrança do escanteio. E Matheus Ferraz sobe pra cabecear a bola pra mais uma defesa do goleiro palmeirense. O time paulista ainda perde uma chance de ampliar. Mas Magrão faz a defesa. Placar final Palmeiras 2. Esporte 1. Com essa derrota o esporte fica a 2 pontos da zona de rebaixamento com 37 pontos. Se gostou do vídeo deixa um gostei e se inscreve no canal. Tchau.